Eu vou dar uma explicação chiquita de plantas de vértivores, de corchoas. Os corchoas são vértivores. Se eu me lembro de mim, é água que ocorre bem. É água que ocorre bem. Mas os vértivores vão usar para ir em costas. Vão usar para ter terra junto, para guiar água, para proteger a terra, para o corchoas. Então, é água que ocorre duro. É água que ocorre duro. É água que ocorre duro, é água que ocorre. E também é limpa terra. Mas não funciona mais. Por exemplo, se eu me lembro, o caminho de vértivores vai crescer e crescer. E a gente, o outro é de gênero, é para trás. Então, eu tenho água que ocorre de trás. Essa é a vantagem de vértivores. Agora, se eu vou comer para o saco, como vocês sabem. Um bom dia seco. É só que é muito bom. Então, se eu me lembro de terra, de terra, de vértivores é um pouco de proteger a terra, limpa terra também. É uma olhadora. E tem outra função. Mas se eu me lembro, há muita coisa, não está trazendo. Porque a vítiva é uma coisa, não está tendrida. Ainda não está na terra. Então, tem muita coisa. A água não pode passar. Assim, a nossa plantilla é tantos centímetros, em outra. Onde, a árvore tem uma demanda de ver, Temos uma vantagem que estou usando. mas é muito bonito mesmo, quando a água cai, a água fica mais grande mesmo. Se você olhar para o melhor, olha aí, Toronto, está protegido, para proteger a água não vai, a terra não vai, a terra não vai, a terra está queda. Você vai subir aqui, aqui não tem alto, mas é um bom motivo de ver a água. Nós fizemos ver a água também para ter aplicação de lugar, quando não tem problema com a água, com essa terra está longe. Então eu vou mostrar um vídeo e vou mostrar uma mira, esse aqui é da vetiver, de cachorro. Ele é bom, olha aí, olha aqui, amigo boy, que eu comecei aqui, para nós, tem maneira, vou vender aqui, vou vender aqui, vou vender aqui, vou vender aqui, e de outro lugar, olha aí, vetiver. Ele vai me mostrar, vou mostrar uma mira, que está vetiver de cachorro. Eu vou mostrar um sábado, eu vou mostrar um vídeo para pedir, uma planta que não vai ser essencial. Eu vou mostrar um vídeo mais com uma mira, de plantação aqui dentro, ou acompanhar algum curso, que é possível, uma visitação comuns, não é? Provavelmente é que, essa planta não vai crescer mais coisa, é a baixa não, não vai crescer mais coisa, mas não vai crescer mais coisa, mas não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar, porque é irritador, e a terra está contaminada. não vai ficar, não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar, não vai ficar, mas não vai ficar, enfim, vou seguir vendo, agora, bom, isso aqui está verde, vou ali com o show, só para investigar, e vocês, e para a vida, para o nosso, só para a vida, e para a nossa base, está sendo um projeto grande. grande.